Chegamos aqui após meses de obscurantismo, conduzidos pelo medo e desconfiança, submetidos à arbitrariedade de pequenos ditadores que suprimem as liberdades dos honestos e oferecem libertação para os marginais. Após meses como espectadores de nós mesmos, acompanhamos pela televisão os rumos que traçam para as nossas vidas. Não sei se é possível, mas como eu desejo que pelo menos alguns de nós tenham alcançado consciência da realidade? Nós fomos escravizados e nos submetemos pacificamente à imposição de quem decide dar ordens. Vivemos sob a ótica dos que se sentem onipotentes. Nos reunimos, vamos às redes sociais, falamos nos bares, nas reuniões de família, entre amigos, brigamos por ideologias e crenças que não estão ao nosso alcance. Vamos apenas aonde nos permitem ir, numa falsa possibilidade de escolha de nosso caminho como nação. Estamos num momento de anormalidade. O STF extrapola suas funções. O poder está nas mãos dos corruptos. E os corruptos controlam nossas vidas. Se podemos escolher pelo voto o presidente, quem está mandando é o STF. E o STF se coloca acima de tudo, até de Deus. São homens e mulheres que se sentem intocáveis, infalíveis, acima do bem e do mal. Decidem sobre qualquer coisa e submetem milhões ao seu poder ilimitado. Investigam, intervêm, julgam, punem, criam leis, presumem e decidem a partir de seus interesses obscuros. E não se iluda. Eles estão unidos, fechados em uma certeza de que são absolutos. absolutamente poderosos, com as rédeas de um país riquíssimo e de uma legião enorme de escravos totalmente pacíficos em suas mãos. Podem determinar o silêncio quando alguém passa dos limites que eles estabelecem. Podem determinar a prisão. Podem determinar a blindagem dos seus amigos e parceiros. Podem tudo, pois pensam e agem como supremos deuses onipotentes. O Congresso não mexe com eles e nem eles com o Congresso. Com os rabos entrelaçados, atados num nó, cada lado vai levando sua vida de privilégios pagos com o nosso trabalho. Sua função institucional é de servidores públicos, mas se servem do público sem dor na consciência. Comem comidas caríssimas, manjar dos deuses. Sua saúde é cuidada pelo que de melhor existe na medicina no mundo, pois podem ir a qualquer lugar no mundo. E sua expectativa de vida está acima da média de seus conterrâneos. Se tiverem vontade de tomar um banho de sol, viajam aos melhores hotéis que o dinheiro pode pagar, em qualquer lugar que der vontade. Se desejarem beber, será o néctar mais saboroso que o dinheiro pode comprar. Enquanto uma massa de escravos sustenta suas vidas de reis, eles decidem como manter sob controle quem ameaçar seu poder. Seus filhos são mimados, como príncipes e princesas, e colocados no comando de castelos feudais. Mas suas crias são atrofiadas, sem moral, tem parte do cérebro vazio. Aquela parte que guardaria amor, empatia, generosidade, solidariedade, essa parte não existe em suas cabeças. Seus duques agem como João Dória, sem nenhum limite. Estão livres para suas ligações conspiratórias, para ataques aos cofres do reino, absolutamente impunes, pois fazem parte da corte e servem aos interesses dos criminosos. Fecham ruas, fecham praias, praças, mandam pôr máscaras, mandam fechar o comércio, mandam e mandam, pelo nosso bem, nos mandam calar e ficar em casa. E se impõem pelo medo, nos ameaçam com covas rasas, com imagens de caixões vazios, empilhados, com as imagens novas e velhas de hospitais sem recursos, recursos que eles só negam em função do seu assalto aos cofres públicos. Estimulam, mas fracos de caráter, a caguetar quem descumprir suas regras de isolamento. Enquanto isso, os ministros supremos extrapolam todos os limites da legalidade, rasgam a Constituição, tomam a presidência ou imobilizam o presidente que não participar do seu jogo de poder. Mas eles têm muito pouco de deuses, têm um poder transitório, irão morrer um dia, não são admirados por ninguém e, se perderem o trono, serão execrados por seus conterrâneos e até pelos seus pares de hoje. Suas mãos são sujas pelo sangue de uma nação. As marcas da podridão estão escancaradas nos hospitais que não foram construídos, nas valas negras que adornam as cidades e onde as crianças brincam, alheias ao futuro roubado delas. Usam capas, usam ternos caríssimos, fazem pose, batem no peito, batem seus maletes, mas suas almas são negras, como o esgoto que derramam sobre seus conterrâneos. Eles nasceram no norte, no sul, em vários lugares do Brasil, mas nada tem de brasileiros. São apátridas, preferem a Europa, os Estados Unidos, Dubai, Cancun, se sentem cidadãos do mundo, mas só do mundo que lhes dá prazer. Se essa pandemia não está nos abrindo os olhos, estamos cumprindo o nosso destino de escravos da ditadura mais perversa que já enfrentamos. Estamos submetidos ao terror supremo. É preciso estarmos atentos e fortes. Não temos tempo de temer a morte. Não podemos permitir que nossa pátria seja roubada de nós. Juntos somos mais, e o povo não pode fugir da responsabilidade de defesa do que é correto. Omissão não faz parte da história dos homens e mulheres dignos. Que Deus, o verdadeiro e único, nos ajude e nos conduza.